Urban X Para as pessoas que tem problemas para mudar de uma bicicleta antiga para uma bicicleta elétrica, foi criada a Urban X. É um pneu especial que transforma qualquer bicicleta em um veículo moderno. O pneu pesa apenas 7 kg. Uma vantagem sobre as bicicletas elétricas normais, que pesam bastante por causa da bateria. Além disso, a Urban X substitui o pneu dianteiro e não o pneu traseiro, como outros produtos, sem perturbar o processo de viajar e pedalar. Demora um minuto para instalar o pneu. Ele funciona com a bateria e pode ser ligado e desligado com um clique, passando de elétrico para manual em segundos. O dispositivo está disponível por 300 dólares. Flashes Estes cílios postícios com luzes LED são colocados na parte superior da pálpebra e não mexem com o movimento normal dos olhos. Usando cabos especiais e transparentes, os cílios são conectados a um controlador convenientemente localizado na têmpora. Onde são alimentados por uma bateria. Os cílios têm 5 modos de piscamento diferentes, com 7 cores diferentes. Eles também reagem ao movimento, por exemplo, se você inclinar a cabeça mudando para um modo selecionado anteriormente. Neste momento, o preço dos cílios é de 40 dólares. COV Esta lâmpada inteligente da Alemanha é compatível com os dispositivos da sua casa e irá ajudá-lo a combater o seu vício de internet, facilitando sua vida. Algumas das funções disponíveis no COV são o controle de voz, a possibilidade de regular luz e brilho, um assistente de voz pessoal, um alarme e muito mais. Tudo isso vem em um dispositivo de apenas 25 por 18 centímetros. A lâmpada pesa menos de um quilo, fica conectada à parede e custará 140 dólares. BASELET BASELET Este mini alto-falante é compatível com qualquer dispositivo que use som, smartphones, laptops, consoles e tocadores de música antigos. Para apreciá-lo, você não precisa instalar nenhum aplicativo. A pulseira funciona com um conector entre o dispositivo e os fones de ouvido. Pesa apenas 10 gramas e tem uma entrada de 3,5 milímetros e uma porta USB. Seu preço atualmente é de 140 dólares. SMART SEALER Este pequeno dispositivo semelhante a um grampeador é capaz de abrir qualquer embalagem de plástico macio com a ajuda de sua lâmina e também fechá-los novamente, se necessário. SMART SEALER O SMART SEALER sela hermeticamente qualquer pacote em segundos, protegendo o conteúdo de bactérias e tornando-os perfeitos para congelar produtos. Este gadget em comum funciona com pilhas AA, pesa 2,1 quilos e está disponível online por 15 dólares. SMART SEALER NUMMS NUMMS Este vidro ultra fino tem 0,26 milímetros de espessura e pode converter o Touchpad de qualquer laptop em um teclado numérico. SMART SEALER Ele pode ser configurado para que você possa abrir qualquer aplicativo ou página da web com um deslize. O dispositivo também protege o Touchpad delicado de qualquer tipo de arranhões ou danos. SMART SEALER O vidro é instalado no laptop em menos de um minuto. Basta limpar o Touchpad, colocar o vidro, carregar um driver especial no site oficial do criador e configurar todas as funções necessárias. Você pode obter o NUMMS por 45 dólares. TURTILL Este robô jardineiro desenvolvido por cientistas de Massachusetts pode ser considerado o filho do aspirador inteligente. O robô se move ao redor do jardim usando quatro rodas localizadas em um ângulo específico, o que lhe permite encontrar uma grama ruim e cortá-la com uma lâmina posicionada na base do dispositivo. Para proteger as plantas boas e pequenas, os desenvolvedores sugerem instalar ao redor delas peças de metal para que o robô saiba que não deve cortá-las. O robô vem com um aplicativo que permite ao usuário controlá-lo remotamente e observar o estado do seu jardim. O dispositivo funciona com baterias solares, é resistente à água e custa 250 dólares. SMART DO V-Breeze Esta invenção inovadora surgiu em Montreal. É um cobertor especial com um sistema de controle climático. Ele é controlado por um aplicativo móvel que permite que você defina a temperatura ideal para cada lado da cama separadamente, caso você durma com alguém. SMART DO V-Breeze O dispositivo é configurado de acordo com a temperatura ambiente na casa e pode aquecer ou resfriar o cobertor até a temperatura desejada, caso a temperatura ao redor aumente ou diminua. O dispositivo vem com tamanhos diferentes para todos os tipos de camas. Seu preço é de apenas 200 dólares. DOT Com a ajuda deste pequeno dispositivo, apenas alguns centímetros de tamanho, o seu smartphone sempre saberá onde você está enviando configurações de movimento e eventos para você. O DOT pode ser instalado na casa, no trabalho ou no carro e opera a uma distância de até 45 metros. O dispositivo pode rodar por meio ano com a mesma bateria e é compatível com todas as plataformas. Reserva o DOT no site oficial por 20 dólares. SEABOB Este jato subaquático é compacto, elétrico e pode atingir uma velocidade de 20 km por hora na superfície da água e 15 km por hora debaixo dela. O SEABOB pode atingir uma profundidade de até 40 metros, tem 6 marchas e a capacidade da bateria permite que o jato percorra até 3 horas a uma velocidade média. O peso do SEABOB é de 34 kg e seu estilo desportivo e manobrabilidade o tornam ideal para grandes reservatórios de água e recifes. Adquira este veículo criado na Austrália a partir de sua página oficial por apenas 11.860 dólares. E aí E aí E aí